A partir do dia 31 de outubro, nós vamos começar a vivenciar coisas terríveis no mundo espiritual. Porque no dia 31 de outubro se comemora o Halloween, a festa de Halloween. A festa das bruxas aos pactos satânicos são realizados em todo o mundo. Oferendas malignas são ofertadas a terríveis demônios para destruir a vida de muitas pessoas principalmente as dos cristãos. O evangelista Rubens Gabriel tem sido usado por Deus para entregar fortes revelações, profecias para o Brasil e para o mundo. E o que Deus tem entregado ao seu servo tem se cumprido. E mais uma vez, Deus avisou através do evangelista Rubens Gabriel que a partir do dia 31 de outubro, portais satânicos serão abertos e muitas coisas irão acontecer. E alertou a igreja de Cristo para se despertar em oração, pois Satanás não está brincando. E depois do dia 31 de outubro, acontecerá eventos espantosos e a perseguição contra os cristãos irá se intensificar. Confira esta tremenda revelação. Paz do Senhor, pôr de Deus, aqui é o evangelista Rubens Gabriel. E eu estou passando aqui mais esse vídeo, isso mesmo, de revelação impactante da parte de Deus para a sua vida, para a edificação espiritual da sua vida, da sua casa e da sua família. Lembrando que o Senhor já nos deu muitas revelações para a nação brasileira e também para o mundo que já se cumpriram para a glória do Senhor. Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem, nem filho do homem, para quem minta e nem se arrependa. De aí o Senhor não faria, falaria o Senhor e não confirmaria. Se Deus falou, está falado, está decretado, está homologado, está assinado. Primeiramente, você que não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreva. Vai lá, ative o sininho, as notificações. Sendo que subir um vídeo novo, você será notificado pelo canal do YouTube. E Deus abençoe você que já é inscrito no meu canal. Esta revelação o Senhor me deu no dia 10 de outubro de 2023 agora. E Ele me dizia, faça uma convocação para a minha igreja no Brasil e no mundo. A partir do dia 31 de outubro agora, nós vamos vivenciar uma grande guerra no mundo espiritual. Para você que entende o que é complexidade no mundo espiritual, você vai entender aquilo que eu estou falando. Diga aos meus intercessores, diga a intercessão da minha igreja. E comece a aclamar, e comece a buscar. Porque a partir do dia 31 de outubro, nós vamos começar a vivenciar coisas terríveis no mundo espiritual. Porque o Senhor me dizia que portais ocultistas serão abertos no mundo inteiro, em várias nações, aonde eles farão, invocarão o nome de Satanás. Invocarão o nome dos demônios para perturbar o mundo, trazendo tragédias em várias das áreas. E é necessário que nós, como igreja, venhamos nos despertar. E o Senhor estava dizendo, a minha igreja não está orando, não está clamando, não está buscando. Eles estão unidos aí para o dia 31. Por isso, vamos clamar. E eu perguntava, Senhor, por que o dia 31 de outubro? Porque no dia 31 de outubro se comemora o Halloween, a festa de Halloween. A festa das bruxas, aonde pactos satânicos são realizados em todo o mundo, oferendas malignas são ofertadas a terríveis demônios para destruir a vida de muitas pessoas, principalmente as dos cristãos. Por isso, vamos nos despertar. Eles já estão se unindo, ocultistas do mundo inteiro vão começar a se revelar. Tudo aquilo que estava escondido virá à tona. E eu e você, temos que fazer o nosso papel de clamar. Segundo ponto, o Senhor me diz, por que dia 31? Porque dia 31 se comemora a reforma protestante. E eles têm uma grande fúria contra a reforma protestante. Mas por isso, vamos nos humilhar, dia de Deus. Vamos invocar o nome do Senhor. Porque o Senhor está voltando, arrebatando a sua igreja. E os princípios deles são atingir também as crianças. Por isso, eles usam a festa de Halloween para atingir as crianças. Ação de pactos diabólicos são feitos. A partir do dia 31 de outubro, nós vivenciaremos um novo tempo em questão do mundo espiritual. Vamos nos despertar. É tempo da igreja clamar. Vocês verão que vai acontecer. Portais ocultistas já estão se unindo no mundo inteiro. Vamos clamar, porque Deus vai responder a nossa oração. E vamos orar pelas crianças. Porque haverá outros massacres em escolas para matar crianças degoladas. Para matar crianças com armas de fogo. Armas tais como faca, entre outros. Machadinho. Mas o Senhor vai nos dar um livramento. Unja os seus filhos. Unja os seus netos. Porque o laço do inimigo irá cair por terra. Desperta a igreja. Desperta Brasil. Jesus está voltando. Compartilhe esse vídeo. E vamos nos preparar. Dia 31 de outubro. Que Deus abençoe. Olhe Brasil. Olhe. Porque Deus está guardando o Brasil de uma grande seca. De uma grande seca. Que atingiu o Brasil. Eu vi o mês de outubro. O mês de novembro. Eu vi a torneiras fechadas. Eu vi a crise hídrica. Eu vi a falta de água. Eu vi a racionamento de água. Eu vi até a parte de crise energética. Na parte da energia. Eu vi até os apagões na hora de pico. Só assim nos horários de pico. Eu vi apagando o que vai acontecer no Brasil. Deus ela não se assuste. Porque Deus vai cuidar da nação brasileira. Deus vai cuidar daquilo que é teu. Deus vai cuidar da tua casa. Anaia que for que lama séria. Senhor da senhora. Arama subiantefácia. Porque eu via os reservatórios vazios. Eu via as plantações. Eu via colheitas que não iam ser feitas. Eu via plantações como de arroz. De feijão. De soja. Eu via agricultura sendo prejudicada. Mas o Senhor já se clame pela misericórdia. Porque eu darei sinais. A merda e faça o ídolo. Ele é montjore. Vora sai. Eu via Deus guardando. Eu via apagão. E esses apagões que aconteceram. Na crise energética. Na energia. Muitos vão ficar assustados. Muitos vão ficar temerosos. Mas Deus só é mais um sinal. Que Deus vai trazer para o Brasil. Ele vai mostrar que Ele é Deus. Que Deus abençoe o evangelista Rubens Gabriel. E o nosso país. Deixe o seu comentário. Não se esqueça. Se você ainda não for inscrito. Já se inscreva aqui no canal. Ative as notificações. Deixe o seu like. Compartilhe o vídeo com mais pessoas. Muito obrigado. E que Deus te abençoe.